Você, provavelmente, clicou nesse vídeo se perguntando quem será a Valevaba? Então, se você quer saber isso, vamos para o vídeo. Fala, gente! Mano, o vídeo de hoje promete muito. Nós já somos 128 inscritos e estou muito feliz. Eu decidi aqui gravar um vídeo de Good Game Pie para vocês, que fazia tempo. Semana passada eu só joguei Minecraft e acabei esquecendo de jogar um pouquinho de Good Game. Mas hoje, o vídeo de hoje vai ser especial, porque eu vou apresentar uma coisa muito importante. Uma pessoa muito importante, que é a Valevaba. Mas como alguns youtubers fazem, eu vou deixar isso só para o final. Quem será a Valevaba? Quem será ela? Mas, ok, vamos trocar o castelo aqui também. Beleza? Estou com preguiça, vou pôr tudo aqui. Taca aí, estes doido aí. Vamos lá, velho. Mas precisamos nos informar para as pessoas que faz tempo que eu não mando uma mensagem zoando para alguém. E aí, molequinho! Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Puta! Sou eu? Sou primo? Qual aqui tem a ver? Se achei até que enfim... Até... Deixa eu pôr um jeito aqui, né? Até... Que... Hum... Sim! Beleza! Mano, fazia muito tempo que eu não mandava umas mensagens loucas dessas, igual eu fazia muito de game de PC. Mas que o carinho é muito bom. Recompensas do evento, gente. Nós conseguimos aí umas recompensas. Umas recompensas... Assim... Remaginadamente boas demais para mim. Ai, caramba. Quanta coisa, mano. Oi, tio! E aí, tio Aguilar? Tio Aguilar? Aguilar? É Aguilar mesmo? Aguilar, tá certo? Teclado doido. E aí, tio Aguilar? O que foi? Achei a sua conta. Achei a sua conta. Até... Que enfim... Que Stephanie, mano! Stephanie, eu te dei, mano. Até que... Enfim... Sou eu. Seu sobrinho. Seu sobrinho. Mas eles ficaram assim, sabe? Uma coisa dessa. Próximo episódio... Eu creio que ninguém vai mandar mensagem agora. Ninguém vai responder agora. Mas no próximo episódio que nós vemos... E aqui, gente, está a nossa querida Varivalda. Eu sei que... Não é uma pessoa... É o posto avançado que eu dei o nome de Varivalda. Mas eu queria mostrar para vocês. Fazer um suspense. Vocês pensarem. Nossa, tem uma menina que chama Varivalda. E agora está participando no canal. Então... Só. É isso aí mesmo. Então, gente. Esse vídeo foi bem aleatório. Demais. Os vídeos aqui são aleatórios. Mas... Coloca aí nos comentários o que você pensou. Se a Varivalda era uma pessoa. Ou se a Varivalda era um posto avançado. Ou se você já sabia o que eu ia mostrar. A culpa da minha aliança não vale, né? Porque... Vocês já sabem, gente. No comentário, essa vontade. Por favor. Então, tamo junto, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. E falou. Beleza. Não vai ninguém ficar bravo. Vamos mostrar. Eu passei de nível aqui. Esse vídeo foi bem bugado. Bem bugado mesmo. Não tinha nada para mostrar. Aí eu inventei esse negócio de a Varivalda mesmo. Vamos só aqui para o castelo. Porque para acabar esse vídeo. Sem ninguém ficar com raiva e falar. Você não mostrou quase nada. Você fez eu gastar meu tempo de Farming Nude. Não. Vamos aqui posicionar alguns soldados legais. Porque o nosso posto avançado está sem nenhum soldado. Eu vou aproveitar para atacar. Aqui com o nosso posto avançado. Tá bom, gente. Isso é tudo que eu vou mandar. Põe o posto avançado ali. Porque está sem tropa nenhuma. Então, gente. Tamo junto. Para vocês não ficarem tristes. Eu vou mostrar que eu passei de nível. Então, tamo junto. Eu falo tamo junto sempre. Tamo junto é sempre. Eu falo tamo junto, tamo junto, tamo junto. Beleza. Obrigado para quem assistiu. Valeu. E falou.